Música 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 Chegamos O voz Seu presente Música 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 Aqui cabem as suas coisas, nosso amor inteiro E eu não me encontro, isso é meu espaço Pra caber nós, meu Deus Cadê o seu abraço? Pra quem me ocorra, se que eu vejo, me deixou pra mim Sem nossos olhos, não me passam, não me dei Sem meus olhos, não me deixou, se que eu vejo, me deixou pra mim Então por que eu tô aqui, minha previsão pode ser o seu beijão Se por que isso, pode ficar assim, não me derrubou o que você iria E volta, volta pra minha vida E vem se vai cantar comigo Aqui cabem as suas coisas, nosso amor inteiro E eu não me encontro, isso é meu espaço E vem se vai cantar comigo E vem se vai cantar comigo E vem se vai cantar comigo Aqui cabem as suas coisas, nosso amor inteiro E vem se vai cantar comigo Aqui cabem as suas coisas, nosso amor inteiro E vem se vai cantar comigo O que é isso? 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 Você fazia, será que eu lembro que não? Você dizia, vem pra lá Essa conversão tá lá no bala 3 Então a gente começa assim já escutando tudo Com vocês, bala 3 Eu me perdi só pra te encombrar Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá É loucura, ou eu sinto desai Tudo é passar, eu vou lá É demais É demais É demais, é demais É demais Você é demais É demais, é mesmo assim Quem sabe vai dizer meu amor Meu amor Vem pra ser feliz Vem amor Tudo que eu fiz Não diga nada Vem pra mim Não diga nada Vem pra mim Só quero saber onde você mora Onde está você O que eu fiz O que eu fiz O que eu fiz O que eu fiz Quem sabe vai dizer meu amor O que eu fiz Que eu fiz O que eu fiz A pessoa que me fez A pessoa que me fez O que eu fiz E parte que me contenta Sou seu, mas eu não posso ser Sou sua, mas ninguém pode saber Amor, eu te progredo É quem conhece o verdadeiro amor E as palavras que eu quero Não é que eu quero Sim! O tempo não muda o seu jeito de buscar Sim! Traem uma costa de mim Todos os nossos segredos Sem meu amor eu vivo Como eu te quero E cada dia sem você É mais um dia que te espero O tempo não muda o seu jeito de buscar Sentir meu perigo Apertar meu coração O seu amor Que me deixou Nessas olhadas Estou sentindo O tempo não muda o seu jeito de buscar Volta pra mim A nossa luz 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 Nessas olhadas A nossa luz A nossa luz Obrigado, meu amor 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 Obrigado, meu amor